Bem, saudade que eu tava de falar do Cruzeiro aqui, rapaz. Pois é. Chegou a hora, né? Vamos falar do pacotão de reforços do Cruzeiro? Vamos lá. Muita gente, hein? O Cruzeiro tá on no mercado, tá ativo, tá trabalhando bastante pra reforçar o seu time. E são nove reforços até agora que nós vamos ter primeiro aqui no telão. Quem são esses caras? É pra todas as posições, ó. Tem atacante como o Edu, meio campo for o setor mais reforçado, Pedro Castro, Machado, Fernando Neto, João Paulo. O lateral Pará, um cara mais experiente pra ter certa liderança, ascendência. É até goleiro. Mesmo caso do Jailson, também um jogador experiente pra ser revezamento com o Fábio. E dois zagueiros, pra mim, vai ser a dupla de zaga titular, inclusive, da temporada, o Maicon e o Cid. Você espera reforço pra outras posições? Tem tanta gente já? Eu acho que vem mais gente. Atacante de lado, principalmente jogador mais de velocidade. Eu acho possível que chegue pro Cruzeiro. Vamos ver se o mercado do Cruzeiro vai seguir ativo até o início da temporada que vem. Desses aqui, Henrique, destaques, algum te chama mais atenção? Daqui a pouco eu vou contar qual foi o jogador que me chamou mais atenção. Mas antes eu queria mostrar como é que esses caras devem funcionar no time do Cruzeiro. Encaixar no time do Vanderlei e Luxemburgo. O Vanderlei fechou a temporada, Maurício, num 4-3-3. E aí tem reforços pra essas posições. A dupla de zaga, como eu disse, Maicon e Sidney, deve ser a zaga titular, porque o Maicon gosta de jogar na direita, o Sidney na esquerda, eles se complementam. Repare que tem dois Parás, ó. Um no lado direito e um na esquerda. O Pará pode fazer as duas laterais, então é opção pros dois lados. É por isso. Não é igual o Calma Reimbra, novela do Garota. Não vai ser, não tem o clone do Pará, não. Ele deve jogar na direita ou na esquerda. Meio campo, Pedro Castro pode ser um primeiro homem de meio, né? Um primeiro volante. Foi, algumas vezes, no Botafogo. Machado e Fernando Neto, meias de mais chegada à frente. Dois João Paulos também, ó. Um na ponta direita e um na ponta esquerda. Ele pode fazer esses dois lados. E o Edu, um centroavante. Um atacante mais fixo, um cara mais pra jogar na área, Maurício. Pois é, e é o João Paulo, versátil, que pode jogar em duas posições, que chamou sua atenção. Exatamente. João Paulo, pra mim, foi uma boa aquisição de mercado do Cruzeiro. Acho que fez uma boa temporada no Atlético Goianiense. A gente vai ver gols desse jogador na Série A. E no nível de competição alto, né? Ele mostrou um bom desenvolvimento. Acho que teve uma boa temporada. Já é um jogador que passou da casa dos 30, mas tem essa versatilidade de jogar dos dois lados. Pode jogar...